O que? Tu sabe o que que é isso aí? Que é pra botar gratualhinha, essas coisas. É não, filha. Isso aí é um lançamento novo. É? De brincos. É, menina, é um lançamento de brinco. Lá o pessoal nos Estados Unidos tá usando muitas. É? Tô te falando. Ela me ligou e ela falou assim, é um brinco. Eu mandando um brinco pra Isabela. Primeiro vai um lado, depois vai o outro lado e o correio tá de greve. Deixa eu ver como é que fica em você. Licença. Olha aí, gente. O brinco da galinhazinha nela. Ah, da galhão pitadinha. Brincadeira, Isabela. Isso aqui é o quê? É de pá, é de bra, botar toalhinha, essas coisas. Pano de praia. Ih, eu gostei do presente. É muito fofinho, né? São mimos maravilhosos. Fazer abertura nesse exato momento. O pessoal que tá em casa acompanhando o nosso trabalho, muito obrigado pelo carinho de sempre. Pode deixar o like aí que a gente aceita de coração. Obrigado por tudo! Tem o que é do Cupido. Tem um presente pro Cupido? Tem um, rapaz. Mostra o presente do Cupido. Rapaz, o Cupido tá trabalhador demais, não tá não, seu Antônio? Tá. Olha, rapaz. Não, agora eu vou te falar. Olha, pai, olha. Gente, de... Olha, não é qualquer boneco, não é qualquer boneco. Eu quero fazer uma observação importante aqui a quem acompanha a gente de Portugal. Primeiramente, eu quero dizer que eu amo o país de vocês. É maravilhoso, eu tô sempre pesquisando. Tem a Ilha dos Açores, os lugares mais lindos. Eu acho, né? Eu conheço pouco. E esse presente é genuíno de Portugal. Esse presente é genuíno. Ele veio realmente de Portugal. É lindo demais, mano. A forma mais bonita, eu acho. Pode? Pode? Quero dizer pra galera... Pode? Pra galera de Portugal, muito obrigado, gente. Eles compreendem o que a gente... O português deles também é... Eu também compreendo o português deles. É maravilhoso. E vocês são incríveis. E Deus abençoe. Um beijo especial pra galera de Portugal. Gente, é um mil presente, cara. Eu gostei demais. Muito lindo, lindo. Gostei demais e... Um abraço pra porcaria. Tem casa? Tem, gente? Tem. Tem casa, tem. Com carinho e uma simples recordação. Filha do Romulo Cupido. Chaveiro para usar a casa nova para Isabela. Erika Guimarães. Aê! Ó, tem um chaveiro pra usar na casa nova. Caça bem aí, menino. Tá bem aí dentro. Tem um chaveiro bem bonito. Já peguei em milho aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É lindo. Nossa, cara. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Gente do Tocqueiro. Olha isso, gente. Eu tô com vontade de buscar Portugal. Chaveirinho de Portugal. Cara, que lindo. Olha isso, gente. Pra casa nova. Ainda tem mais uma aqui. Pega, bota aí. Isso aí é um avental, não é? Esse aqui é o vestido. Gente, muito lindo. Muito lindo. Muito lindinho. Lauana merece. Muito lindo. Tudo? Tudo? Muito lindo. Muito lindo. Tá? Obrigado.